Faça o que fizer, lobo. Não pule pela chaminé. Vou pular pela chaminé e surpreendê-los. Ok, tira. Pronte-se. Foi uma ótima ideia, não foi? O que está aí? Sinto como se estivesse no Luau. Ai, que desperdício! Buck, é melhor que tenha trazido o porco. O que aconteceu? Teve um dia terrível, Nadine. Nunca mais quero saber de bacon. Tchau, tchau. 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 Tchau.